Durante a sessão desta terça-feira o assunto foi política nos bastidores. A informação é que o Partido Progressista está com mudança na sua diretoria depois do anúncio oficial que o ex-prefeito de Campo Grande, atual presidente da legenda, Alcides Bernal, fez no seu Facebook para dizer que está saindo da direção e que gostaria que quem assumisse fosse o deputado estadual, Evander Vendramin. Na verdade ele fez uma postagem dizendo isso, me mandou uma mensagem dizendo que estava pensando nessa situação de se licenciar e passar a presidência para mim. Mas eu não falei ainda pessoalmente com o Bernal. Eu acho que se se confirmar é uma demonstração de grandeza dele de entender o momento por que passa o PP no Mato Grosso do Sul. Nós precisamos construir o partido. A própria história dele que tem a sua importância, ele foi vereador, foi deputado, foi prefeito da capital, mas desgastou com os acontecimentos que aconteceram ao longo da política na vida dele. E nós precisamos talvez de um novo momento. E ele tem tido essa dificuldade com os filiados na construção. Então talvez o licenciamento dele propicie o momento que a gente possa sim, junto com o deputado Gerson Claro também, com os vereadores aqui da capital e do interior, construir um partido forte para 2020, pensando justamente também no fortalecimento para 2022. E da importância dele de continuar no partido, ser bem-vindo, de a gente poder construir momentos novos não só para os filiados atuais, os novos, mas também para ele num outro momento. Acho que isso tem que se confirmar. Eu devo falar com ele ainda hoje, vou ligar para ele, para ver se reúne, para ver se essa realmente é a intenção que ele propõe que a gente possa estar fazendo na frente do Partido Progressista. Deputado, falando na eleição de 2020, o senhor convidou o Valdir Gomes para ser prefeito, candidato prefeito de muito grande? Olha, eu já tive uma conversa dessa com o Valdir. Eu acho o Valdir um excelente nome, uma pessoa que tem uma inserção muito grande. Nós temos vários nomes, mas o Valdir é um nome que se destaca e eu acho que se sair candidato a prefeito tem toda a experiência, toda a valorização para ser um nome expoente e disputar e ganhar as eleições. O que nós precisamos da política? De se ouvir o povo, de poder fazer pessoas. E ele tem uma história de vida, uma história política. política está no terceiro mandato de vereador, já atuou nas causas sociais durante todo o tempo e é um quadro do PP que eu tenho sempre defendido que permaneça no PP. Por isso que a gente busca essa unidade para que a gente possa ter pessoas comprometidas para exercer os mandatos e trabalhar em prol da nossa população. Nós, políticos, devemos devolver à população um trabalho de excelência. Uma reunião na tarde desta terça-feira pode confirmar e oficializar a situação dentro do partido após várias brigas que foram registradas ao longo dos últimos meses entre a diretoria e vários participantes da legenda.